Olá, você que acompanha o Portal Norte de notícias. O motociclista ainda não identificado ficou gravemente ferido depois de ser atingido por uma picape que perdeu o controle e invadiu a pista contrária na avenida Constantino Neri, em frente à Ambev. Câmeras de vigilância gravaram o momento do acidente. As imagens mostram que a picape era conduzida por um homem de 45 anos que ia rumo ao centro da cidade, que quando perdeu o controle devido estar em altíssima velocidade para a pista subiu no meio-fio, bateu no poste de iluminação e acertou em cheio o motociclista que seguia em direção oposta. De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a vítima foi levada para o pronto-socorro 28 de agosto e que está com seu estado de saúde grave. Para você saber mais sobre essa e outras notícias, basta acessar o portal. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias. Música Música Música